Estamos de volta agora às 7 horas e 22 minutos. A Polícia Federal prendeu agora de manhã o empresário Wesley Batista, um dos donos da JBS. A ordem foi expedida pela Justiça Federal de São Paulo. A prisão faz parte da investigação que apura se os donos da JBS se aproveitaram da própria delação premiada para ganhar dinheiro no mercado financeiro. No pedido de prisão, os investigadores sustentam que há provas de que os irmãos Batista agiram pessoalmente negociando ações do grupo e contratos futuros de dólares. E a gente volta a falar sobre a prisão do empresário Wesley Batista, um dos donos da JBS. A ordem foi expedida pela Justiça Federal de São Paulo. A repórter Paula Araújo está na sede da PF na capital paulista e tem uns detalhes pra gente. Bom dia pra você, Paula. Oi, Heloísa. Bom dia a você, bom dia a todos. Wesley Batista, um dos donos da JBS, foi preso agora pela manhã pela Polícia Federal de São Paulo. Ele foi alvo da segunda fase da operação Tendão de Aquiles. A operação, a primeira fase, foi no dia 9 de junho e serve pra investigar se os donos da JBS teriam tido alguma vantagem financeira utilizando o período da delação premiada pra ganhar dinheiro no mercado financeiro. Os policiais saíram daqui da sede da Polícia Federal por volta de 5 e 20 da manhã. Vários carros saíram daqui em direção ao centro aqui da capital paulista. A informação passada pela Polícia Federal é a seguinte, é a de que dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos e que eles saíram também pra cumprir dois mandados de prisão preventiva. Além de Wesley Batista, também outro alvo era Joesley Batista, que já está preso desde o último domingo. Heloísa. Então, confirmando as informações, prisão preventiva de Wesley Batista e Joesley Batista, que já está preso desde o domingo, foi levado agora pra carceragem da Polícia Federal em Brasília. A gente acompanha as informações e as suas atualizações. Paulo Araújo, qualquer novidade, chama a gente aqui. Então, como disse a Paulo Araújo, tem também hoje mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. São dois mandados de busca e apreensão. A gente ainda não sabe o local em que eles estão acontecendo, mas a qualquer momento a gente pode voltar justamente com esses detalhes da operação que acontece hoje. A JBS disse que não vai comentar a prisão de Wesley Batista. A gente vai voltar a falar com a Paula Araújo. A gente retomou o contato com ela. Paula, você estava dando as informações pra gente e, de repente, seu áudio sumiu. Então, vamos retomar, por favor. Pois é, Helo. Eu dizia o seguinte, que os agentes da Polícia Federal saíram daqui da sede da APF na capital paulista no início da madrugada. O Amoz Alexandre estava aqui desde cedo, nossa produção estava aqui desde cedo, desde a madrugada, acompanhando tudo. A gente viu quando os carros saíram, pouco depois das 5 horas da manhã, e agora, há pouco, os carros da Polícia Federal começaram a voltar, já com o resultado das buscas que fizeram em dois locais aqui na capital paulista. Segundo o que a gente conseguiu observar, os policiais saíram desses carros segurando alguns malotes, algumas pastas com documentos. A gente ainda não sabe exatamente o que foi apreendido, nem os locais onde essas buscas aconteceram, mas, segundo a Polícia Federal, mais informações detalhadas vão ser passadas para toda a imprensa a partir das 10 horas da manhã. Wesley Batista, então, a informação foi confirmada pela Polícia Federal, foi preso essa manhã na operação, que é a segunda fase da Operação Tendão de Aquiles. A primeira fase, só para a gente lembrar, foi no dia 9 de junho. Essa operação é para investigar se os irmãos Batista, se a JBS teve alguma vantagem indevida no mercado financeiro. Segundo a investigação, eles teriam utilizado a informação privilegiada da delação premiada, então, para ganhar dinheiro no mercado. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, então, nessa operação da Polícia Federal, além de dois de prisão preventiva, além de Wesley Batista. A informação que foi passada aqui é que Wesley Batista também, que está preso desde o último domingo, também era alvo dessa operação. Segundo o que foi passado também, a pena para o tipo de crime que é falado nessa operação é a seguinte, prisão de 1 a 5 anos, além do pagamento de uma multa de três vezes o valor que foi ganho de forma indevida. Eloísa. Paula Araújo, ao longo da programação, a gente vai complementando, então, as informações sobre essa nova fase da Operação Tendão de Aquiles. Obrigada, viu?